Que fato lamentável, né? Um homem identificado como sendo Francisco da Silva morreu após se envolver em um grave acidente na BR-200. Foram dois acidentes. Um na madrugada, esse, na região de Souza, que deixou também duas pessoas feridas, e um outro que eu vou chamar hoje, o Pilotando. Vamos primeiro a esse. João Alencar. Da TV Arapuã, a TV que a gente faz. Noite desta quinta-feira, um grave acidente aconteceu na BR-230, aqui no município de Souza, Sertão da Paraíba. Um homem trabalhador, conhecido aqui na cidade como Francisco do Pastel, Francisco Levi da Silva, ele vê a óbita aqui em um acidente que aconteceu na BR-230. Ele vinha na moto, né? Estava trabalhando. Quando uma vaca atravessou a pista, ele acabou batendo nessa vaca e vindo a óbita aqui no local. A informação também que a gente recebeu, que vinha atrás uma moto com duas pessoas e também não viram essa vaca. E essas pessoas acabaram colidindo também com a vaca, né? E essas pessoas foram socorridas para o hospital regional aqui da cidade de Souza. Então, um fato lamentável que chama a atenção do setor policial são esses animais soltos na pista aqui, na região de Souza. Com informações para a TV Arapuã, TV que a gente faz, João Alencar, todo de olho. É, rapaz, motocicleta não admite erro. Obrigado. Obrigado.